O SICTED desse ano tem vários convidados internacionais. Nesse conteúdo, você confere um bate-papo entre uma aluna e um palestrante. Olá, o meu nome é Maria Clara Ramos, eu sou graduanda de Psicologia do sexto semestre. Eu sou bolsista de Iniciação Científica PIBIC, cujo projeto é Projeto de Vida dos Adolescentes e o Desenvolvimento Saudável e o papel da família em tudo isso. E essa é a minha primeira vez no SICTED. Meu nome é Luiz Cláudio Pereira de Oliveira, sou professor universitário, trabalho com formação na área de desenvolvimento pessoal, dentre eles a programação neurolinguística. E com relação à programação neurolinguística, estarei abordando no SICTED a temática neurocomunicação, o sucesso por detrás das palavras. Eu gostaria de perguntar para você, professor, um pouquinho de como que vai ser o seu workshop na Unital. Esse workshop tem como raiz temática a neurocomunicação. Na realidade, o que eu vou trazer aqui é, num primeiro momento, é trazer à tona, trazer à consciência dos participantes a importância da nossa comunicação. E que, por muitas vezes, nós não percebemos a nossa fala. Nós não percebemos as mensagens inconscientes que estamos transmitindo aos nossos interlocutores. Então, através de técnicas, tanto da comunicação como da programação neurolinguística, nós vamos abordar, por exemplo, pistas verbais, pistas auditivas, pistas sinestésicas. Vamos falar um pouco sobre o modelo de percepção e comunicação da programação neurolinguística, fazendo um paralelo também com o processo mental de captação de estímulos do meio ambiente, processados no nosso cérebro, consequentemente, gerando um conhecimento, uma percepção. E esta percepção, depois, vai ser externalizada. Então, professor, o que você acredita que vai mais impactar as pessoas no seu workshop? Nesse workshop, a ideia é de trabalhar de uma forma ativa, ou seja, com metodologia ativa, não vai ser um workshop meramente expositivo. Ou seja, só para não trazer a cereja do bolo, já trazendo, e aí eu já estou trabalhando um gatilho mental da curiosidade agora, que vem ser justamente dois desafios que eu vou propor aos participantes. ou seja, os participantes também vão interagir. Então, eu acredito que parte desses participantes sejam impactados justamente pelo cair da ficha. Ou seja, nossa, eu nunca tinha parado para perceber isso na minha fala, na minha comunicação. Então, é trazer à tona, provocar uma reflexão. E essa reflexão vai ser realizada e tento eu que esse vai ser o impacto. Professor, agradeço imensamente a sua participação. A temática que você trouxe é muito interessante e será um grande prazer participar do seu workshop. Agradeço, então, a participação da Maria Clara e aguardo a estudante e os demais participantes no SICTED em outubro. Até já! Agradeço, então, a participação da Maria Clara